Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Tem narração do Gustavo Villani, opa, sou eu, e o Caio Ribeiro nos comentários. É Manchester United contra Liverpool. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje. Eu espero um grande jogo. Ele é com a bola. Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque. E é right. Boa, bola por cima. Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte, e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Conduz a bola pro ataque. Pode fazer pra desempadar! Defendeu! Defesa cinematográfica do alemão. Tira a balinha do jeito que dá. Right. Fica sem a bola. Entrada limpa, recupera. Ronaldo. Bola passada pro Fenômeno. Artur. Pega o travessão! Sir, David Beckham. Belé. Consegue o desarme. Bem, Ronaldo. Recupera a bola. Tem espaço, dá pra partir. Defesa segue preocupada. Defesa segue preocupada. Tem perigo. Gol! É do Manchester United! A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, o Caio Ribeiro. Exatamente. Talento e personalidade. Que golaço! Eu confirmo! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Vem gente com ele. Defesa tranquila! Agora a vida de longe! Previsível! A arbitragem aponta indica mais um minuto de acréscimo. A vida ao árbitro, termina o primeiro tempo. Autoriza o árbitro, Liverpool toca na bola, começa o segundo tempo. Grifo. Chambers. Vem Ronaldo. Marcação esperta, corta o passe. Sérgio Busquets. Ronaldo fenômeno. Posse volta pra eles. No mano a mano, pra fazer! Perigo ainda pra defesa. Perigo ainda pra defesa. De quem segue atacando! Ampliam a diferença pra dois gols. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Grifo. Roubada limpa, na moral. Pé aqui. Esse é Dela Cruz. E a right nela. Pelé. Pra fazer! GOOOOOO! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Olha aí o gol de novo. Terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo pra casa. Depois desse hat-trick. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Tá ficando feio. 3 a 0. Ronaldo. Divide. Olha só pra fazer. Gol! No finalzinho. Pra dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. O placar mostra. Vitora, 3 a 1. Na bola, limpo, desarma. Arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos pra bola parar de rolar. Recupera sem falta. Termina o jogo. Pra confirmar a vitória em casa, eles passam o trator. O time não sentou no resultado quando ficou na frente, não. Eles mereceram muito essa vitória por dois gols. Antes da place. 30 minutos Girl. Tchau. Tchau. Tchau.